Eu vou deslatar o caminho, sem dinheiro, sem nada Trabalhando fogo, não, sem tempo pra nada Doente ainda, sem tabela, sem tudo, sem nada Com a casa, sem nenhum esforço, sem comida, nada Você, você nem parece gente Você, você nem parece gente Eu vou deslatar o caminho, sem dinheiro, sem nada Trabalhando fogo, não, sem nada Doente ainda, sem tabela, sem tudo, sem nada Com a casa, sem nenhum esforço, sem comida, nada Você, você nem parece gente Você, você nem parece gente Carros, portos, aviões, pontilhas, não, esposões Devastando e tirando, meninas, pontilhas Tá de dólar, é assunto, não, tem um dos aqui Muita história,ルinhando, galera, só me deslizou Bomba, Bomba, Bomba Bomba, Bomba, Bomba Bomba Sim Boa Boa Música A vida é seu nome, é meu poder Você não se conforma, eu sonho de transforma Você não se conforma, eu sonho de transforma Não sou mais fácil, então me garoce Só não é fácil, então me garoce Música 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 É de muros outros em calçadas, excluídos Dividindo um pano, surge os restos de comida Certo de que a pobre lida, sobra todo dia Nada é tão injusto do que sua própria vida Isso é revoltado, isso é revoltado É só te revoltar, isso é revoltado, isso é revoltado É só te revoltar O fogo foi o outro desafio, fez a chuva Certo de que a verdade, o racismo é o futuro Pensa toda hora, o racismo e o preconceito Nada é divertido, nada é fácil, tudo é medo Isso é revoltado, isso é revoltado É só te revoltar, isso é revoltado É só te revoltar O que é 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 Tenho medo de fazer, eu acompanho a qualquer um santo Com essa esperança a segurança me corrói E o peso da incertezza é te vendo, me destrói Vendo insegurança, frente a farsa nacional Não fazem, não resolvem, o problema é sempre igual Quem te mata, rouba pelo poder eleitoral Bandidos protegidos, não se espera, tem igual Tenho medo de você porque você quer me matar Tenho medo de fazer, eu acompanho a qualquer um santo Com essa esperança a segurança me corrói E o peso da incertezza é te vendo, me destrói Vendo insegurança, frente a farsa nacional Não fazem, não resolvem, o problema é sempre igual Quem te mata, rouba pelo poder eleitoral Bandidos protegidos, não se espera, tem igual Vendo insegurança, frente a farsa nacional Algo foi comum, ele foi culpa e a segura estão Massagem sem fronteiras, na deficiência com razão Invasores sanguinados, dando bombas pro terra Pra dizer eles quem são, somos músicos do grave Maldito, imperialismo americano Maldito Imperialismo americano Ásia e Oriente, médium, fim de mata e churra Pianças torturadas, pais e mães em sua procura Mulheres desfrutadas, até quando vamos ver Tá sem fazer nada, reação iremos ser maldito Imperialismo americano, maldito Imperialismo americano F*** UFTA! Falam sobre o movimento, falam sem pensar O paquino acabou está presente, eu vou lutar Revolta seu alimento, então temos que lutar Revolta seu alimento, então temos que lutar Lutar, lutar, lutar e não esperar Lutar, lutar, lutar e não esperar Revolta seu alimento, então temos que lutar Lutar, lutar, lutar e não esperar Lutar, lutar, lutar e não esperar Lutar, 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 lutar e não esperar Insociável delinquente, na sociedade radiante é normal O assassino adolescente, na puta do homossexual Eu sou o domínio onde mora, não vai ligar toda a menção Muito dinheiro na balada, e gasolina no carro Tirando racha na avenida, com a cabeça a milhão Bocha com sua família, e continua no carro A preta, lutar, lutar, lutar e não esperar A preta, lutar, lutar, lutar e não esperar Insociado é o delinquente Na sociedade até normal O assassino adolescente Sabudo é o homossexual O assassino adolescente 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 O assassino adolescente